O vazio é em mim E assim eu ando Para dar pra mim Nessa de você E nessa busca Agora a paixão não vem Ela segue em mim Não vou sofrer Não vou chorar Se teu amor Vai me matar Eu não consigo te ligar Olha que eu sei que o seu amor Faz assim Boca brilhante Olha que eu sei que eu falei Se eu não consigo Não vou sofrer Não vou sofrer Não vou sofrer